A fé é alegria, a fé é alegria, a fé é alegria, a fé é alegria Você vai virar e a fé é alegria do meu namorado? Ele não te ama, ele prometeu que ficaria comigo, é só estar com você pra não te magoar Para com vocês duas brigando na minha festa, você machucou a Rebeca Quer que eu te leve pra casa pra cuidar da sua cerveja? Não, eu estou bem, eu vou sozinha pra casa, eu não quero se entregar essa festa Então tá bom, o livro chega em casa Então tá bom, o livro chega em casa Então tá bom, o livro chega em casa Eu não acredito O que você faz aqui? O que você quer? Quero você, Rebeca Não existe mais nada entre nós, acabou Eu não aceito não como resposta, você vai vir por bem ou por mal Nunca, eu sou bem assim, posso fazer o que eu quero quando eu quero sem você ficar me controlando Eu nunca te controlei, só queria te proteger Me batendo e me espancando? Eu passava o dia inteiro vivendo a casa, arrumando suas coisas e você chegava nas suas moitadas bêbado e ainda me batia? Isso não é vida O que você fez, seu louco? Eu quero você, Rebeca Denise, eu não vou mais aguentar suas loucuras Tô indo embora Você não me conhece, meu querido? Você não sabe do que eu sou capaz? Você não sabe do que eu sou capaz? O que você fez, seu louco? Estamos aqui na rua São José dos Pinhais, no bairro Cite Secado para falar sobre um possível assassinato de uma jovem que ocorreu a noite passada Como não se realizou a perícia, não podemos precisar da causa de sua morte Agora vamos entrevistar algumas pessoas que moram próximo ao local do crime E outras que estavam na festa com ela O que pode nos contar isso? Ela era uma moça muito vulgar Usava roupas pequenas, maquiagem pesada e andava em lugares que mulheres não deviam andar E você acha que as atitudes dela levaram ela aí? Sim, como eu disse Ela usava roupas pequenas, maquiagens pesadas e andava em lugares que mulheres não deviam andar Ok, obrigada pela sua cooperação Agora vamos entrevistar um amigo de Rebeca, Isaac Isaac, o que você achou da morte de Rebeca? Achei errado, só que ela usava roupa pequena e se divertia de noite Ela não precisava matar ela Você acha que o assassino deve ser linchado? Você acredita na justiça do nosso país? Eu acho que se lincharem ele, você vai estar perdendo o seu próprio direito E se for eu acredito na justiça do caso, tem que levar para o tribunal e acabar com tudo Ok, obrigada pela sua comparação Bom, essas foram algumas das opiniões das pessoas que estavam aqui presentes Estou recebendo uma notícia que acaba de chegar Acabamos de receber uma informação que um suspeito foi preso Voltamos já com mais informações sobre esse caso Vamos iniciar a necrótese do cadáver, senhor Tom Ok, doutor Bom, temos aqui um homicídio Ok Eu fiz um resboço aqui, anota aí Aos 15 dias do mês de maio de 2014, às 8 horas da manhã foi feita a necrótese do cadáver de Rebeca Com 22 anos de idade, solteira, estudante, residente em Parma Noval E assassinada no dia 14, no mês corrente Passamos a discussão física de Rebeca, senhorita Marques Um minuto, doutor Ok, problema resolvido Continuando a descrição física Sexo feminino, olhos castanho, altura 1,52 metros, 52 quilos Doutor, o povo do bairro anda falando que ela era prostituta Você acha que isso é verdade? Não sou jornalista Ok, não precisa ser grosso Ela tinha um piercing no nariz e dois alargadores Doutor, mas você não acha essa menina um pouco estranha? Mesmo que ela não seja prostituta Com todos esses fins e alargadores Deve ser uma daquelas roqueiras que usa psicotrópicos Não, nem por isso Eu já fui muito show Iron Maiden Nunca perdi um no Brasil Nem por isso eu uso drogas Antes de você terminar a sua faculdade Você tinha que pesquisar um pouco Estudar filosofia Pesquisar um pouco Cara, é isso Estou recebendo uma notícia Que acaba de chegar Acabamos de receber uma informação Que um suspeito foi preso Voltamos já com mais informações sobre esse caso Ah, não precisa mais me preocupar Mataram aquele otário E me deram no meu lugar Eu vou mostrar pra você o que sou Mulher guerreira Tem o meu valor Espaço que eu trilhei Experiência acumulei Na guerra da vida errei E acertei e sei Que as coisas não são fáceis pra mim Mas é boa Eu já sabia que ia ser tomado Eu vou mostrar essa faixa de milagres Por isso que ela ganha nas milagres Eu não acredito só Que essa faixa de milagres Mas que crentice Policial, você pode ser de barco Que eu vi com a Rebeca A senhora não acredita Que ela é essa crentice, né Eu tenho muito a fé Então, minha Cátia Está aqui no chão Sou foda Não tenho condições para pagar A minha filha Para a minha dificuldade Eu sei que você pode me ajudar Tenho piedade de mim Meu Deus, mas é um milagre A gente tem que me dar Eu sei que você pode me ajudar Eu não sei Eu estou Obrigado, meu Santinho Muito obrigada Eu sei que você não tem chegado Uhul, você chegou Uhul Eu te falei que ia fazer milagres? Ah, pra mim deu só esse milagre Não sou eu Tá, mas Eu sei que você pode me ajudar Eu sei que você pode me ajudar Eu sei que você pode me ajudar Você, por que? Todo homem mesmo que não assuma Já chorou ou já passeou No colo de alguma Luta, enfrenta, aguenta, amamenta É E mesmo quando o companheiro se ausenta Ela é mulher, MC, mãe Às vezes pai Não é fácil Ser M.A.S.O. Mas vai É profissão, perigo Três vezes Levar alguém na barriga por nove meses Ligado só por um cordão Por um fio tipo um microfone É Você conseguiu Resistiu Passou Marcas da adolescência Já cantou De Nadir Sobre essas consequências E o homem é ingrato Te chuta Desde útero Cresce Maltrata Marido adulteiro Comédia, romance Gênero Não importa mais Feminino Masculino Tanto faz Preconceito não rola Não cola Não é durex Talento no hip hop É homissex Eu vou mostrar Pra você O que é sonho E eu exijo Ser cavalo A valor Eu vou mostrar Pra você O que é sonho Mulher guerreira Guerreira Tem o meu valor Tem o meu valor E aí Tanto faz Amém. 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 Amém.